Fala galera aqui é o Bucky e isso ainda é mais um vídeo no canal do Bucky Galera no vídeo de hoje eu vou estar contando a história de um dos personagens aí mais queridos aí de Demo Slayer Um dos pilares aí mais queridos dessa série que seria aí Gil Tomioka o pilar da água Para vocês entenderem toda a história aí do pilar da água Gil Tomioka eu peço que fique até o final do vídeo galera Deixa seu likezão e também se inscreva no canal do Bucky você que ainda não é inscrito E galera ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal E o like vai ajudar bastante para eu trazer aí mais histórias de outros pilares assim contando o seu passado O primeiro passado que eu estarei contando aí é de Gil Tomioka Deixou seu like, deixou a sua inscrição, ativou o sininho, deixa também galera o seu comentário E aí o primeiro link da descrição é o grupo do Discord aqui do canal do Bucky E o segundo link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky Já estamos perto aí galera de 200 pessoas nesse grupo do WhatsApp Beleza? E a meta de likes para esse vídeo galera é de mil likes Então eu conto com a ajuda de todos vocês E meta de visualização é 10 mil visualização para esse vídeo Para sim eu estar trazendo aí a história de outros pilares O passado de outros pilares Que são aí muito, mas muito interessante Beleza? Passado aí todos esses recados Bora começar Galera, na verdade eu esqueci de passar um recado Estamos aí atualmente com 5 mil inscritos Eu agradeço muito a todos vocês E lembrando, quando eu bater 10 mil inscritos Eu vou divulgar a todos vocês Que tem um canal no YouTube Está começando agora assim como eu Independente do seu conteúdo e de inscritos Eu vou divulgar a todos vocês Então a sua inscrição e o seu like vai estar me ajudando aí bastante Beleza? Então agora, bora começar realmente Gil cresceu ao lado de sua irmã mais velha Tissotaku Tomioca Quando ele ainda era uma criança Sua irmã se sacrificou para protegê-lo dos demônios Após a morte de Tissotaku Gil tentou contar aos outros que ela foi morta por um demônio No entanto, ele foi rotulado como doente mental E foi enviado para um de seus parentes Um médico Gil fugiu durante a jornada até lá E quase morreu na montanha Mas foi resgatado e tornou-se aprendiz aí de Urokodaki Gil tinha 13 anos quando conheceu Sabito Enquanto treinava aí com Sabito E eles se tornaram aí bons amigos Devido a seu passado e idades semelhantes Juntos, eles entraram aí na seleção final Na montanha Fujikazane Gil aí foi ferido após o ataque de um demônio E foi salvo aí por Sabito Que derrotou quase todos os demônios da montanha No entanto, ao passar na seleção Foi revelado a Gil Que Sabito foi o único que morreu durante a seleção Como resultado disso, Gil começou a desenvolver dúvidas Sobre a sua autenticidade e sua posição Após se tornar aí o pilar da água Beleza galera, eu contei aí tudo o que temos até o momento Sobre o passado de Gil Porque logo depois disso aí A única informação que temos é ele entrando aí no arco da seleção final Quando ele conheceu aí Tanjiro e Nezuko Então no caso eu nem precisei aí estar resumindo Porque na verdade, entre aspas Digamos que o passado dele é bem curto E na verdade acho que eles fizeram isso Para dar mais ênfase ao personagem Mas é basicamente isso pessoal Outros pilares tem a história aí Muito mais longa E eu estarei trazendo aqui Para vocês Mas lembrando aí que eu tenho que ter aí Mil likes nesse vídeo Para estar trazendo aí o próximo vídeo De um passado aí De um pilar Beleza? Então o vídeo foi esse galera Eu conto com a ajuda de vocês aí Demais Tanto com a inscrição Like E comentários Beleza? E se vocês gostam aí De um pilar específico Comenta aí Para eu estar preparando A história desse pilar E trazendo aqui Para vocês Escolha aí um pilar pessoal E comenta aí O pilar que tiver mais comentários Será a próxima história Será o próximo passado Que eu estarei trazendo Aqui no canal Beleza? Falado tudo isso galera Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo E Tchau, tchau 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 Tchau